Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Lá no jacarezinho lá o que desencadeou a merda... Porque assim, no dia que rolou aquela parada lá, os moleques lá do quartel que a gente tem um grupo, de manhã, a primeira coisa eles já mandaram assim, mandaram a foto, acho que de um polícia né, que morreu primeiro. Tiro na cabeça. É, tinha um polícia lá e mandou umas fotos assim do polícia morto e falou assim, aí negado, é o seguinte, quem tá na região do jacarezinho aí, ó, irmão, vai dar merda. Fica todo mundo, se esconde geral porque vai dar merda. E aí... Deu merda. Deu merda. E aí deu merda. Assim, eu já sabia antes de virar tudo, os moleques já tinham falado já no grupo. Cara, é... O que esse cara foi fazer lá com todo respeito? Tu sabe o que ele foi fazer lá? Sei, sei, sei. Era uma operação contra o CV, denúncia de aliciamento de menores, molecada de 10, 8 anos trabalhando de avião no tráfico. Aí tinha inquérito instaurado, tinha um mandado de prisão, já tinha gente pra catar, tava indo buscar os caras. E aí no jacarezinho tem aquelas barricadas, fora seu morro né. E a equipe policial que foi lá, foi pra dar cumprimento aos mandados e tal, mas quando chegou pra subir com o caverão, tinha barricada. Você, como um bom atirador do exército, como um soldado reservista, deve se lembrar de um negócio chamado tiro amarrado. Não lembro. Não lembra? Você pega um local, ajusta teu tiro antes ali e você vai e coloca uma pedra pra furar o pneu ali. Sim, 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 sim. Quando a pessoa sai do carro pra furar o pneu, você vai dar um tiro na cabeça dela. Então eles chegaram, os policiais vieram fazer uma operação com o carro blindado, deram de cara com a barricada. Um policial teve que sair pra tirar a barricada. Quando ele sai, tomou um tiro de fuzil na cabeça, explodiu a cabeça. É, tiro de fuzil é... Cara, esse cara é parceiro de alguém a vida inteira que nem vocês são. Você imagina, vocês não vão sair de casa nunca que nem a gente e tomar um tiro na cabeça. Deu choço. É incidente. Do nada, sim. É incidente, mas você não tá indo em direção a ele. A propriedade de a gente levar é muito menor do que o policial. Muito menor. Infinitamente. Muito menor, cara. Então você entendeu? E assim, cara, família, filha, tudo igual. E aí eles foram, então, por causa da morte desse policial ali. Não, a operação já tava em andamento. Entendi. Chegou 50... Porra, tu já dá roubo, tu é o carioca safado. Porra, tu chegou... Vai dar merda, não vai? Chegou 50 polícias. O primeiro que saiu, tomou um, explodiu a cabeça. Aí eu te falo... Aí fudeu, vai dar merda. Não, Igor, nesse momento, você como cidadão carioca, você queria que o Estado, não eu já termo polícia, que o Estado virasse e falasse, vamos voltar mais tarde que está muito perigoso. O Estado não dá ré. O Estado avança. E tinha que avançar debaixo de fogo. E se teu amigo tomou um tiro e explodiu a cabeça dele, você imagina o teu sangue. Você foi soldado, cara. Aquele cara que tá do teu lado. O que o teu parceiro do rancho? Você for na situação e machucam ele? Você vai olhar e você vai ficar doido, cara. Você não vai, ah, raiva. Não, você vai perder a cabeça. Você vai terminar a operação. Você vai terminar a operação. E é o que eu falo, gente de bem, trabalhador, fica. Fica numa cena dessa? Não. Se você é trabalhador, você fica. Eu vazo o mais rápido possível. Agora, se você pegou um fura, porque você era um moleque enfiado no crime, querendo pagar um sapo, virou pro traficante e falou, dá um fura que eu seguro. Eu dou um fura na tua mão pra você peitar a polícia. E a hora que a polícia vem, você tá com um fura, você recuar. Depois, como é que ficam as nossas contas? Eu, traficante-chefe, com você. Eu não te dei o fuzil? Como é que você não segurou os caras? Você quer ser corrida como? Você entendeu? Então, assim, quem fica ali pra peitar não é entregador de flor. Não é gente normal. Entendeu? Eu não tô falando que todos são culpados e tal. Sem hipocrisia, que o papo é reto. Mas, assim, porra, começamos a operação. Tamo em 50. Viemos fazer valer a lei. Mandado do juiz. Nosso primeiro homem sai. A gente tá no nosso país, na nossa cidade, e a gente é o Estado. Nosso primeiro homem sai e toma um tiro na cabeça. Como é que fica a cabeça dos outros 50? E a gente continua na posição de baixo e tomando fogo. Aí você sai dali a ONU. A primeira matéria que eu peguei era Comissão de Direitos Humanos Classifica como Chacina Ocorrido no Jacarezinho. Eu falei, mas tinha três horas que tinha acontecido, né? Eu falei, mas já tá na ONU isso? Peguei e abri a matéria. A deputada fulano da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, do Partido X, classificou como chacina. Porque ela é da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia. Ou seja, burocratizou uma paraca. Não, já jogou os policiais com uma marcha. Mas ninguém, cara, ninguém mostrou uma imagem. Ninguém entrou no mérito da família do policial morto. Momento algum, ninguém pensou que tinha um trabalhador ali. Alguém que não tava na subversão. Entendeu? Tomando um tiro na cabeça em trabalho. Nos Estados Unidos da América, a morte de um policial, o negócio, o cara, ninguém aceita a morte de um policial. Sabe por quê? Porque é o Estado. Quando você enfrenta um policial, você tá enfrentando a lei do país. A gente, nós somos, nós temos que fazer valer a lei. Quando a polícia sai, o ser humano é sem vergonha. Quando tem greve da polícia, em 24 horas, 48 horas, tá tendo saque já. É verdade. Já tá tendo saque. As pessoas, o tráfico já tá aumentando. Então, assim, a gente faz valer a ordem. Se a gente anda, vai, volta, sobe, desce. Se tem trânsito, se não tem. Se existe uma organização, quem garante isso é a polícia através da força. Porque se ela não estiver ali com a força, o ser humano não respeita nada como seja a força. Entendeu? Então, a nossa função é dar estabilidade pra sociedade andar. E a gente toma pedrada. Não somos bem remunerados. É o que eu falei. Pô, a polícia não gosta, a população não gosta da polícia. Não, a população gosta da polícia. Mas a população sempre olha com um pouquinho de desconfiança. A população tem que entender que, assim, ó, tem corrupção na polícia? Vai estar em ferida já. Tem, tem, tem. É pouco? Cara, é muito pouco, cara. É muito pouco. É menor do que em outras profissões. É muito pouco, é pouco, é menor. E aí tem um julgamento errado de uma classe inteira que sai de casa pra tomar tiro. Então, você chega num momento de revolta que você fala, pô, sai todo dia de casa pra tomar tiro. O salário não aumenta. Não sei o que lá. Mulher dá esse colacho. Ibi, bi, bi. Não sei o que lá. Pô, no dia da folga eu tenho que ir dar aula pra fazer mais um dinheirinho. Pô, um vizinho me chama de ladrão. Porque ele acha que só porque eu tô na polícia eu sou corrupto. Entrou na polícia, já vai fazer o bloqueio, já vai tomar uma nota, já ficou, tá rico. Já virou ladrão. Pô, esse cara vai ficar... Você entendeu a cabeça desse cara? Agora, assim, nos Estados Unidos não. Nos Estados Unidos um policial sai à rua, o cidadão olha pro policial, fala assim, caralho, velho, esse cara tá com essa roupa aí pra tomar tiro no meu lugar. Se entrar um ladrão agora, o ladrão vai em cima dele, não em mim. É a vida dele. Cara, ele cuida da minha vida. Ô, obrigado, cara. Obrigado por trabalhar nessa profissão que é a maior merda. Com todo mundo, não a maior merda. Que é arriscada, que é arriscada. Pra segurar a bronca da gente, pra gente poder ir pra escola e voltar. Então lá o americano, ele vê um homem das Forças Armadas, exército, velho. Não é nosso exército que, graças a Deus, não tá em guerra. Tem tropa americana no mundo inteiro. Se você se alistou nos Estados Unidos, você vai pro fronte.